Música Nos dias 19 e 20 de abril, a Câmara Municipal de Juiz de Fora recebeu a visita de cerca de 50 alunos da Escola Municipal Marília de Dirceu. Eles participaram de mais uma edição do projeto Conheça a Câmara, uma iniciativa importante que aproxima o Legislativo de jovens cidadãos. O que eles têm oportunidade de aprender aqui é a educação cidadã, é conhecer o Legislativo, conhecer as suas funções, saber de quem cobrar, o que cobrar, como cobrar, enfim, criar intimidade com esse ambiente que, a rigor, é a casa do povo. Durante a tarde, os estudantes conheceram os gabinetes dos vereadores, participaram de uma palestra sobre o papel do poder legislativo no município e acompanharam duas audiências públicas no plenário. Eu gostei aqui do plenário, pode aprender mais, sabe? Na escola a gente aprende muito mais, a gente pode ver as coisas mais de perto. Muito legal! Ah, sobre a política, assim, eu nunca tinha sabido, eu nunca tive interesse de aprender, mas eu estou achando diferente e legal também. Música Música